Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de make-up. Hoje vamos ter um narrador ligeiramente diferente. Vamos começar então aqui por aplicar a base da Sisley. Tenho que uniformizá-la para não ficarem manchas no rosto, com esta esponja roxa. Depois vamos aplicar por baixo dos olhos, no nariz e na testa, em que luto ligeiramente mais rosado. Na zona por baixo dos olhos também aplicar um segundo produto para dar um aspecto mais branco. Na zona do maxilar e na testa também, uma cor mais escura agora para dar um tom de bronze. Vamos aplicar a base, seguir as unhas do rosto, dar um tom mais rosado agora e espalhar para ficar uniformizado. Começar a aplicar de forma a ficar espalhado e não ficar demasiado bem-cheço em lado nenhum. Dá este aspecto rosado, bronzeado. Agora a parte dos brilhos. Depois vamos aplicar por baixo dos olhos este produto com um aspecto mais de brilho. Da Fenty temos agora, para dar mais, um aspecto bronzeado adicional. Importante chegar à parte dos cabelos, também da testa. Agora a rosa da Dior, a minha cor favorita. Mais Dior para cima. Vamos pescar o dourado. Agora a parte das sobrancelhas. Aplicar o lápis ou o pincel para dar um aspecto mais preenchido à sobrancelha. Agora vamos aplicar um tom rosa na pálpebra e um tom também bronzeado na pálpebra para dar este aspecto de rosa-bronzo. Por último, vamos aplicar um terceiro agora na parte de baixo do olho e com os dedos vamos também aplicar o brilho na pálpebra. Falta o lápis, L'Oreal neste caso. Dar um aspecto mais guio ao olho. Aplicar no contorno do olho de baixo e também falta também para as pestanas o pincel. Por último, vamos aos lábios. Isto primeiro não faço ideia o que é que é, se for que seja a hidratação. E o lápis. Ligeramente avermelhado. E por último, o spray. Com a ar-se até deu um salto. E está pronto esta make-up. Obrigado, espero que tenham gostado. Beijinhos. Subscrevam ao canal e deixem um like.